O que é a perversão das nossas doutrinas? Doze pontos de doutrina, está vendo aqui? E no inário número cinco, que é este aqui, você pode conferir o primeiro e o segundo ponto de doutrina, a diferença, que eu venho denunciando já desde o ano 2000, que eles não creem na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, que há alguma coisa errada, não precisa ser muito esperto, Regiane, para você descobrir. Veja bem, querida, veja bem. Você acha, diz para mim, você acha que Deus tem alguma relação de amizade, de comunhão com homens impostores? Hein? Conta para mim. Se ele tem alguma relação de amizade, de comunhão com homens impostores. Você vai dizer que não, você vai concordar comigo que Deus não tem comunhão com tais homens. Então, eu vou usar um exemplo muito simples para você perceber que alguma coisa está profundamente errada. Veja bem, quando um ministro assume a tribuna na congregação, você acredita naturalmente que ele está em harmonia com as doutrinas da igreja. Não é verdade, minha querida? Mas quais são as verdadeiras doutrinas da nossa igreja? É não usar bigodão? Não usar barbicha? Costeleta? Não usar camiseta sem manga? Camiseta regada? Não usar uma blusa sem manga? Não usar uma bermuda? Não usar uma calça feminina? Não cortar as pontas do cabelo? Você acha que essas são as nossas doutrinas? Não são não, minha querida. Isso aí são ensinamentos e orientações. Doutrinas estão aqui, está vendo aí? Os 12 pontos de doutrina que uma vez foi da Adal Santos. Isso é a nossa doutrina desde a sua fundação. São as doutrinas fundamentais da nossa igreja. Entendeu? Então você acha que quando esse homem assume a tribuna, você deve acreditar naturalmente, você nem vai questionar se ele está em harmonia com isso, não é verdade? Você vai acreditar, né? Não, ele crê nos 12 pontos de doutrina. É? Bom, como eu sei que você não sabe nada da Bíblia, você não tem informação, não tem conhecimento, você está assim, ó, cega, completamente cega e manipulada por falsos ensinamentos, eu vou te ajudar você a identificar que esses homens são falsos profetas, mentirosos e impostores. Veja o quinto ponto de doutrina, ó. Está vendo? Está escrito aqui, ó. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento, para a sua informação, regeneração, novo nascimento, é salvação, tá? Diz assim, ó, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está lendo aí, ó? Pela fé em Jesus Cristo, tá? Então, você vê, você vê as pessoas levantarem lá na frente e dizer que eles querem entrar no céu sendo firmes e fiéis. Então, estas pessoas querem se salvar praticando boas obras. Como você já deve ter testemunhado isso lá na frente do povo, que você quer entrar no céu por meio de boas obras, tá? Quando a nossa doutrina diz que só se recebe pela fé, a salvação só vem pela fé, não vem por firmeza, fidelidade, por prática de boas obras. É acreditar e alcançar a salvação. Mas você não foi ensinado dessa maneira. Então, você não foi ensinado dessa maneira, por quê? Porque a sua liderança, eles não creem nada disso aqui, tá? Não creem nada disso aqui. Isso aqui, para eles, é uma fábula, é uma historinha. Eles não acreditam. A prova está aí. Eles não ensinam que a salvação é pela fé, tá? E também não permite testemunho que querem entrar no céu sendo firmes e fiéis, né? Entendeu? E permite que as pessoas testemunhem isso. Que, na realidade, não é um testemunho de salvação. É um testemunho de condenação isso aí, tá? Por quê, filha? Eu vou dizer para você, Regiane. Você é firme e fiel? É? Tem certeza disso? Entendeu? Se você tem dúvida, pergunta para o seu ancião se ele é firme e fiel. Se ele for bem honesto, ele vai dizer, ô irmão, só pela misericórdia de Deus. Então, querido, isso é uma loucura. Você não vai passar nesse teste. Você quer se apresentar diante de Deus como santa de Deus, firme e fiel? Mas quem vai julgar você não sou eu. Se fosse eu, eu até podia achar, oxe, nossa, aquela irmã é uma maravilha, aquela irmã é a santa de Deus. Mas não sou eu. Você quer se apresentar diante de Deus como firme e fiel? E quem vai julgar isso aí, ó, é aquele que enxerga tudo, tá? Ele vê a sua hipocrisia. Ele vê a sua mentira. Ele vê o seu orgulho. A sua veidade. A sua soberba. Ele vê os seus adultérios. E os seus adultérios, viu? Porque quando você olha como um homem com um desejo no seu coração, tá? Você adulterou com ele. Os critérios de Deus são diferentes. Ele é santidade absoluta. Ele é justiça absoluta. E você vai ser reprovado e vai parar no inferno. Por isso a palavra de Deus diz. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Presta atenção. Bom, o comentário que escandalizou você, eu não tinha como provar, né? Hoje eu tenho. Você pega o inário número 4 e abre lá e você vê que está escrito de uma maneira. Eu vejo o primeiro ponto de doutrina e o segundo ponto de doutrina. Aí você pega o inário número 5 e você olha e compara. Você vê a diferença. Você sabe ler, não é? Então tá bom. Tá facinho, tá? 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 Tchau. 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 Tchau.